Mas, vamos colocar agora uma outra situação, aquela paciente que terminou naquela época bem, depois de três anos teve uma empresa que faliu, teve um acidente de carro, teve um problema sério, enfim, o emocional bagunçou, como pode bagunçar a vida de qualquer um, e essa paciente voltou a ter disfunção da ATM. Por quê? Provavelmente a característica emocional, ela não se tocou e voltou novamente a apertar os dentes, ou fazer um bruxismo em vigília. Então, isso significa dizer que nós não vamos trazer a cura. Ai, doutor, meu problema tem cura? Não. Porque, ao meu ver, ao meu ver, diferentemente de outros professores, ao meu ver, a disfunção da ATM não é uma doença. Eu não caracterizo como doença. Eu caracterizo como um mau funcionamento de uma estrutura. Esse mau funcionamento dá um nome de disfunção. Se você está dando o nome de disfunção, é porque não está funcionando corretamente. Se não está funcionando, está tendo uma disfunção. Para alguns, chamam isso de doença, e eu respeito totalmente. Mas, se eu consigo controlar o mau funcionamento do meu sistema mastigador, orientando o paciente, o que ele deve ou não deve fazer, eu consegui controlar tudo isso e não curei, porque não é uma doença. E sim, mantive o paciente, olha a palavra, controlado. Ou estabilizado. Ah, então quer dizer que o dia que eu me descontrolar, eu posso voltar a ter? Sim, se você descontrolar, você vai lembrar dos seus hábitos. Vai, se não ficar atento, vai fazer novamente e vai fazer com que as estruturas da articulação trabalhem mais do que deveriam, desencadeiem uma hiperatividade muscular e desencadeiem uma nova deformação da articulação. E assim, se você descontrolar, você vai lembrar o que eu preciso. eu vou fazer com que as estruturas da articulação da articulação, e vejamos,